Título 2. Das pessoas jurídicas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público, interno. Inciso 1. A União. Inciso 2. Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios. Inciso 3. Os Municípios. Inciso 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público, externo, os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público, interno, são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros. Ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1. As associações. Inciso 2. As sociedades. Inciso 3. As fundações. Inciso 4. As organizações religiosas. Inciso 5. Os partidos políticos. Inciso 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste código. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações porque passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará, inciso 1, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver. Inciso 2. O nome e a individualização dos fundadores e ou instituidores e dos diretores. Inciso 3. O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Inciso 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto ou forem invadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo primeiro. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo segundo. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por Inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante e, inciso 3, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo terceiro. O disposto no caput e nos parágrafos primeiro e segundo deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo quarto. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo quinto. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou caçada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Parágrafo primeiro. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Parágrafo segundo. As disposições para liquidação das sociedades aplicam-se no que couber as demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo terceiro. Encerrada a liquidação promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2. Das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá, inciso 1, a denominação, os fins e a sede da associação. Inciso 2. Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados. Inciso 3. Os direitos e deveres dos associados. Inciso 4. As fontes de recursos para sua manutenção. Inciso 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Inciso 6. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Inciso 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no estatuto. Parágrafo único revogado. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral, inciso 1, destituir os administradores, inciso 2, alterar o estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a um quinto dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto ou omisso este por deliberação dos associados, a instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receberem restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no distrito federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à fazenda do estado, do distrito federal ou da União. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º.